Renata, a louça da janta é sua, pode indo lá lavar. O que? A doida? Eu lavei a louça do almoço, então você lava a da janta. Mas ontem eu lavei a louça do almoço e da janta também. Então hoje a da janta também é sua. Ninguém pediu para você fazer isso ontem, você fez porque você quis. Mas já que eu fiz, você também vai ter que fazer assim hoje. Eu não vou lavar aquela louça e é melhor você ir lá lavar logo, senão a mãe vai vir aqui brigar com a gente e eu vou falar que a culpa é sua. Você está sendo muito folgada, Priscila. Você sabe que você tem que ir lavar essa louça, porque está fazendo isso. Não, Renata, eu não sou folgada. Você sabe que tem que lavar a louça da janta e se você lavou as duas louças ontem o problema é seu. O que está acontecendo aqui? Mãe, a Priscila não quer lavar a louça. Mãe, eu já lavei a louça do almoço hoje. Mas se eu me lembro bem, a sua irmã lavou a do almoço e da janta de ontem. Então você deve lavar essa louça da janta, Priscila. Mas que saco, você sempre fica do lado dela. Não fale assim comigo, mocinha. Isso não é verdade. Só estou sendo justa. Priscila, me empresta seus fones. Não, eu não vou te emprestar nada. Cai fora. Mas eu não tenho fones e você nem está usando eles agora. Me empresta, por favor. Problema é seu. Não vou te emprestar nada. Vocês estão brigando de novo. A Renata quer que eu empreste os meus fones para ela. Mas eu não vou emprestar. Não adianta. Os fones são meus e eu não quero emprestar para essa menina. Tudo bem. Mas se depois você quiser alguma coisa emprestada dela, lembre-se de que ela não vai te emprestar. Tá bom. Vai lá. Pode pegar. Oi, pessoal. O que vocês estão fazendo? Oi, Renata. Nada que te interessa. Nossa, eu só te fiz uma pergunta. Não precisa responder desse jeito. Vai procurar o que fazer, Renata. E nos deixe em paz. Nossa, Priscila, não precisava ter falado daquele jeito com a sua irmã. Ela só queria ficar um pouco aqui com a gente, eu acho. Mas eu não queria que ela ficasse aqui. Ela é uma chata e insuportável. Ela não é não. Você está exagerando. Eu queria tanto ter uma irmã. Se eu tivesse, iria ficar o tempo todo com ela. Por que será que a Priscila faço isso comigo? Ela nunca é legal comigo, sempre é chata. Nunca quer me emprestar nada e ainda me trata mal na frente dos outros. Renata. Tá tudo bem, filha. Oi, mãe. Sim, eu estou bem. Sei, mas para mim você não me parece nada bem. Me conte, filha, o que aconteceu? É a Priscila, mãe. Acho que ela me odeia. Não, filha. Não fale assim. Sei que às vezes a sua irmã é uma pessoa difícil, mas ela não odeia você. Ela me tratou super mal agora na frente da Sheila. Fiquei muito triste. Fique calma. Eu vou conversar com ela. Ela vai parar de te tratar mal. Renata. Foi você que comeu o último pedaço de bolo que estava na geladeira. Sim, eu comi. Aquele pedaço de bolo era meu. Não era para você ter comido. Não estava escrito seu nome nele. Hã? Não me venha com essa. Eu que ia comer aquele pedaço. Eu não sabia que você ia comer. Agora já foi. Agora você vai ver eu também. Eu não vou mais te emprestar o meu fone. E o que aquele pedaço de bolo tem a ver com o fone? Tem tudo a ver. Você comeu o meu pedaço de bolo e eu não te empresto mais o meu fone. Eu odeio você. Você é uma chata e insuportável. Ela comeu o último pedaço de bolo que estava na geladeira mãe. E o que que tem que ela comeu o bolo? Eu que ia comer aquele pedaço. Mas você avisou alguém que era você que ia comer aquele pedaço. Não. Então ela não tinha como saber. Ela não tem bola de cristal. E eu já não tinha pedido para você parar de brigar com a sua irmã? Sim, senhora. E mesmo assim você continua brigando com ela. Desculpe, mãe. Não. Não desculpo não, mocinha. E na próxima vez que você brigar com ela, vai ficar sem mesada. Agora pronto. Era só o que me faltava. Eu ficar sem dinheiro por causa dessa menina. Não. Você não vai ficar sem dinheiro por causa dela. Você vai ficar sem dinheiro por causa do seu comportamento e isso sim. Ainda bem que eu vim aqui para o parque. Não aguentava mais ouvir a voz da minha irmã. E agora eu vi que realmente ela me odeia. Eu não tenho muitos amigos. Eu queria muito que ele fosse a minha amiga. E a minha mãe disse que iria conversar com ela para ela parar de brigar comigo pelo jeito ela esqueceu. Priscila, cadê a Renata? Eu não sei, mãe. Ela saiu aquela hora e não voltou mais. Já faz tempo. Estou começando a ficar preocupada. Eu sei que ela saiu de casa naquela hora que ela brigou com você. Vai dar uma volta para procurar a sua irmã. Ah não, mãe. Daqui a pouco ela volta. E eu estou com a Xinho aqui agora. Vamos lá, amiga. Eu vou com você. Vamos procurar ela. Já está ficando tarde. Tá bom, vai. Vamos lá. Ei, menina. Você não é aquela nerd amiguinha da professora Martão. Eu não sou nerd e você não deveria chamar a professora Marta. Assim deveria ter respeito. Não venha nos dizer o que devemos fazer sua tampinha. Ei, não fale assim comigo. Nós vamos falar com você do jeito que a gente quiser. Nós queremos tomar sorvete. Vamos lá, você vai pagar. Eu não vou pagar nada para vocês. Então nós vamos pegar o seu dinheiro. Vocês não podem fazer isso. Não podem fazer o quê? Oi, Priscila. Eles estão querendo pegar o meu dinheiro. Ninguém mexe com a minha irmã. É melhor vocês saírem andando seus valentões. Se não nós três, vamos acabar com vocês. Vamos embora, Sabrina. Deixa essas nerds aí. Obrigada por me ajudar, Priscila. Nunca pensei que você fosse me defender algum dia. Você é minha irmã, Renata. Sempre estarei do seu lado. E acho que agora vocês devem parar de brigar. Sim, me desculpe por ser tão chata com você, Renata. Eu prometo que a partir de agora eu serei mais legal com você. Tudo bem, irmã, eu te amo. Eu também te amo, irmãzinha.